Priscila A Tanto brasileiros como de outras nacionalidades Obrigada por comentarem Pessoal de outros países E Pra quem quer ser youtuber Pra quem tá começando em abrir um canal no youtube É só ir lá Que você vê as playlists Vê as dicas dele Que ele entende do assunto E aqui é assim A gente indica quem sabe Então fica aí Nesse canal você aprende As hashtags, as dúvidas Os mitos sobre como ser youtuber O que você deve fazer Como é que você deve falar Que palavras você tem que usar Como postar Como fazer vídeos É passo a passo mesmo Mas você vê Vale a pena você ver os vídeos dele E Pra você Pra facilitar a sua vida Você não cometer erros E também Você pode aprender mais Do youtuber Que é de fato uma profissão A diferença do youtuber profissional Pro youtuber Amador Que tá ali só pra um lazer Então fica a dica aí Comenta aqui Se você Sabia que tinha Se conhecia esse canal Clica aí Clica aí Nesse like Dá o like Galera Compartilha o vídeo E clica aí Pessoal Inscrevesse aí Embaixo do vídeo E se inscreva no canal Ah Ah Tem mais